Querido, o YouTube tamo lançando um vídeo aqui com o Marcos e com o Canelo. O vídeo. Antes eu tava gravando uma live de Minecraft. Tá escutando? Não, não tô. É a live de Minecraft. Não, não tô. Não travou nada. Eu quebrei a construção. Não, não. É a pior esquina. Não, não. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, boy. Tchau, tchau. 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 Oi. Pode ser eu, o gancho e um amigo nosso aqui contra vocês três? E quem disse o caro de vocês três? Nossa, ele é desumido. Não, pode ser, pode ser, pode ser. Pode ser, pode ser, não é? Quem é que ele piava? Quem? Que pia? Tu gosta de pia? Ah, esse pia aí era bem bot. Ele comprou a conta, fique tranquilo. Eu já expulso ele. Não expulsa, mano. Onde vai jogar? Vai ser eu? Não, vai ser só. Vai ser só. Ah, mas tá safe assim, cara. Você, ó. O reverse é bom. O marco já é bom. O gancho não é tão bom. Eu sou bom. E o manual muito ruim. Dois, ó, a gente. O que é que eu me desumido? Eu nem fiz isso. O almoço é bom. Pode ser, pode ser. Tá. Tá bom. Tá bom... Tá bom. Tá bom. tudo oh luis Pode ser eu, o Manoel e o Gus? Por que? A gente quer jogar? Eu não quero jogar com esse Manoel Por que? Ah, o cara é mais agressivo, não fez nada pro cara Por que eu não quero jogar com o Manoel? Porque eu não quero jogar com o Manoel Que? Eu não quero jogar com o poder Que? Pois é... Pai, pois é... Pai, pois é tudo? Pai, pois é isso! Lá, pois é isso mais! Ti dá para ver o Manoel Pode ser, Luiz? Vou ficar ferrado agora. Tá. Pode ser, Luiz? Luiz? Claro que eu tô morrendo, velho. Isso não é fio. Eu acho que eu falo, velho. Tá, vai. Bora entrar. Caralho! Caralho, por favor. Oh, alguém tá de líder aí. Os caras foram expulsados e deixaram você de líder, Manoel. Ah, meu Deus. Aí sim, pô. Agora ninguém é expulso. Agora os caras vão começar a quitar, Luiz. Ah, se eles quitar, eles são gays. Pego menos empagos. Parado, quando eu queria nem entrar, velho. Todo mundo me odeia, é incrível. Os caras não querem... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos então Ami Vamos jogar com tudo Convido os piada Mas a gente vai jogar com uma quest também Então convida A gente vai dar o Henrique, o Luís O Arson agora O Arson nem tá jogando Tô jogando outra coisa Tá jogando a dupla Oi Opa Eu cumpri essa merda Ele já falou mil vezes Luís Ninguém liga Eu não vou jogar lá então Faz esse instante Eu jogo com você Então me reembolsa essa skin Não Não tem como Se esse cara for melhor que eu Tô nem aí É eu e o Henrique Contra vocês dois Não É sim Ponto final Ponto final O meu turno não é bom Tô nem aí pra ele Ele comprou conta Se ele não for bom Se ele não for bom Ele é melhor que eu Ele comprou conta É eu e o Henrique Eu já falei Não vai dar Mas ele comprou conta Mas ele comprou conta E daí seu babado porco E coloca aquele hino internazional lá de novo É eu e o Henrique É eu e o Henrique É eu e o Henrique Eu já falei É eu e o Henrique Vai pra dois Vai pra dois Vai pra dois Vai pra dois É eu e o Henrique Vai pra dois Ah Ah Meu Deus do céu Você é ruim Não é ruim meu ovo Você nem nunca jogou comigo Pelo menos ele sabe se é ruim ou não Você é ruim Eu nem falei nada pra ser mais alto O cara é bom O uau O Ghakt tu tá fazendo oque? São um filho vermelho